Como funciona uma join, join no MySQL? Em quais casos podem não retornar valores? Um join, uma consulta de busca, ela funciona basicamente também da mesma forma, tá? Dos bancos relacionais. Basicamente, você tem a tabela A, tabela B, você tem um relacionamento entre elas. Mas se a consulta que eu estou fazendo na tabela A, por exemplo, tem um relacionamento com a tabela B, eventualmente ele vai trazer, se eu usar um inner join, ou seja, eu quero que todos os dados da tabela B, tabela A, tragam os dados que estão na tabela B. Então, se eu fizer um inner join, você consegue compor a sua consulta de uma maneira super tranquila. Agora, se eu quero trazer todos, independentemente se tem relacionamento entre os dois, aí eu usaria um left join, por exemplo. Então, eu traria todos os produtos, independentemente se tivesse, sei lá, uma categoria, um exemplo. Então, é extremamente tranquilo, ou ao contrário, ser um right join, mas é bem tranquilo também, assim, na própria documentação do MySQL tem...